Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aulinha aqui do Chocolate Alegria. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje eu vim te ensinar esse recheio ganache de ouro branco fácil e delicioso. Tenho aqui derretidinho 300 gramas de chocolate branco, lembrando que no recheio é sempre chocolate mesmo, e não cobertura fracionada, ok? Acrescento 200 gramas de creme de leite. Eu já estava mexendo um pouco o meu chocolate para que ele não fique tão quente na hora de acrescentar, porque depois a gente vai ter que esperar esfriar para colocar os bombons. Acrescentei também 50 gramas de amendoim. O amendoim é torradinho e moidinho, eu já compro assim ele granuladinho, sabe? Mas pode ser aí mais a farinhazinha. É opcional, eu coloco o amendoim porque tem na composição do ouro branco. Então aqui como eu falei para vocês, antes de colocar os bombons, que são 4 bombons picadinhos, confere se já esfriou bem, porque se o creme de chocolate estiver muito quente, a hora que a gente joga os bombonzinhos lá dentro, essa parte do bombonzinho de dentro, começa a misturar e aí não fica uma cor bonita. Não vai dar certo, né? Deixa esfriar, gente, fora da geladeira. Esse recheio serve para trufas, cones, bombons, barra recheada, coração recheado. Na Páscoa você pode usar nos ovos também. Pode acrescentar um chantilly e fazer uma mousse para usar nos seus bolos e bolos de pote, que fica muito gostoso. A diquinha de hoje era essa. O rendimento, como eu falo, sempre vai depender de que forma você usar, então não tem como a gente falar nos vídeos. E a validade fora da geladeira é de dois dias, sempre embalagem bem fechadinha. Grande beijo, fiquem com Deus. E se você gosta de receitas escritas, aproveita para adquirir o nosso e-book de recheios de sucesso, que o link vai estar aqui na descrição ou nos comentários. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!